Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos começar a conversar sobre os leucócitos. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você desce um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, que compõem a porção corpusculada do sangue, são células com funções de defesa e que desenvolvem a sua função, principalmente nos tecidos conectivos dos órgãos, utilizando o fluxo sanguíneo apenas como um meio de transporte. A quantidade dos leucócitos no sangue normalmente gira entre 4,5 a 11 mil por milímetro cúbico, porém, esse número sofre sensíveis aumentos ou diminuições em algumas patologias, e a hematopoiese dos leucócitos também ocorre na medula óssea vermelha, assim como as hemácias, e a sua eliminação ocorre no baço e no fígado, após uma fagocitose de macrófagos ali presentes. Os leucócitos podem ser divididos em dois tipos, tem os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos possuem um núcleo multilobar e vários grânulos. Cada um desses grânulos possui componentes e funções específicas, de acordo com o granulócito analisado. E eles vão se colorir de forma diferente também, logo, podemos dividir os granulócitos em três. Tem os eosinófilos, ou também chamados de acidófilos, tem os basófilos e tem também os neutrófilos. Já os agranulócitos são aqueles leucócitos que não possuem um núcleo lobar nem grânulos em seu citoplasma. E os agranulócitos são compostos por monócitos e linfócitos. Os leucócitos são células ligeiramente maiores que os glóbulos vermelhos. Enquanto presentes no sangue, eles irão possuir uma forma esférica, porém, ao ultrapassar o endotélio e chegar no tecido conectivo de algum órgão para realizar as suas funções de defesa, eles irão mudar a sua morfologia para uma forma mais ameboide, que facilita a realização de suas funções. No sangue de um indivíduo saudável, esses leucócitos irão representar porcentagens bem definidas de seus números. Como essas células estão relacionadas ao combate de micro-organismos patógenos e, por outras características que serão melhor compreendidas em um curso de imunologia, a análise dos leucócitos se torna importantes e precisas informações a serem obtidas e analisadas em um paciente. Em condições fisiológicas, ou seja, em indivíduos sem patologias, a proporção esperada entre os 4,5 a 11 mil leucócitos encontrados por milímetro cúbico de sangue irá ser de 40 a 75% de neutrófilos, 2 a 4% de eusinófilos, 0,5 a 1% de vasófilos, 20 a 50% de linfócitos e 2 a 10% de monócitos. Para se lembrar da ordem da prevalência de cada tipo de célula leucocitária, podemos utilizar uma frasezinha para ajudar a nossa memória, que é, never let monkeys eat bananas, ou seja, em português ficaria, nunca deixe macacos comerem bananas, N de never são os neutrófilos, os mais abundantes, depois vem os linfócitos representados pelo L de let, depois os monócitos de monkey, depois os eusinófilos que vem do E de iat, e os menos abundantes serão os basófilos representados pelo B de banana. Os números de leucócitos no sangue variam conforme a idade, o sexo e condições fisiológicas do indivíduo, e é por isso que o valor de referência dos números dos leucócitos é tão amplo, indo de 4,5 mil a 11 mil. Quando um tecido sofre um dano ou é infectado por micro-organismos invasores, os leucócitos irão realizar a diabetes perto desse local, passando através das células endoteliais. Este processo ocorre porque o local danificado ou infectado irá liberar diversos tipos de substâncias, como as citoquinas, que realizam várias funções, como por exemplo a de relaxar as junções entre as células endoteliais, e vão liberar também fatores quimiotáticos, que vão induzir a expressão de moléculas, como por exemplo a selectina, que irão se aderir à superfície dos leucócitos, fazendo com que estes diminuam a sua velocidade no fluxo sanguíneo. Outras citoquinas estimulam por parte dos leucócitos a expressão de algumas integrinas, que vão se ligar a outras moléculas de adesão expressas pelas células endoteliais, que agora vão garantir uma ligação mais forte com esses leucócitos, favorecendo o próximo passo da diapedese. Pois agora, os leucócitos irão emitir protusões citoplasmáticas que se estendem entre as células endoteliais, e este processo também é favorecido pelas moléculas de histamina e heparina, produzida pelos mastostos e basófilos. Sobre essas células iremos conversar melhor em outras aulas, mas primeiramente irá agir mastostos que já eram residentes do tecido conectivo lesionado ou infectado que estamos analisando. Os leucócitos devem também digerir algumas moléculas da membrana basal, como colágenos de tipo 4, e depois, seguindo o gradiente de moléculas quimiotáticas, eles irão encontrar as regiões que estão causando, que estão originando essa inflamação, que essa inflamação estará indicando, então, provavelmente uma lesão ou uma infecção. É isso aí. Essa foi a nossa aulinha sobre a introdução dos leucócitos, e falamos bastante sobre a diapedese. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!